Vamos lá, pessoal. Respondendo agora a nossa décima segunda questão da lista de PAs. Vamos lá. Um carpinteiro compra uma peça de madeira de comprimento suficiente para cortar 20 degraus, consequentemente 20 peças, beleza, de uma escada de obra. Se os comprimentos dos degraus formam uma progressão aritmética, onde o primeiro degrau, então, A1, vai medir 50. Aí ele coloca o último, lembra, galera, o último é o AN, AN30. Então é uma PA decrescente. Excelente. E supondo que não há desperdício de madeira no corte. Obtenha o valor do comprimento mínimo da peça. Pessoal, vamos pensar. Ele me deu o primeiro, me deu o último e está colocando a quantidade. Quando ele cita 20 pedaços, é a quantidade. Logo, ele quer que a gente faça a somatória. A somatória é o primeiro mais o último vezes a quantidade, isso tudo sobre 2. Então, na nossa situação, SN vai ser igual ao primeiro, 50, o último, 30, a quantidade 20 sobre 2. Fecha a resposta. 50 mais 30, 80, 20 dividido por 2, 10, 80 vezes 10, a somatória deu 800. Isso aqui está em centímetros. Você pode pôr 800 centímetros ou 8 metros.